Salve família, tamo de quebradinha de hoje. Ah, 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 Anime Fighters. Papai tá jogando, papai tá online e papai quer dedicar ao máximo agora, sei lá, mano. Ver aonde a gente chega, né? Porque me deu uma animada de novo, porque tem uma pessoa que decidiu jogar e tá jogando. Essa pessoa é conhecida atualmente como... Títrolas. Títrolas não. Títrolas. Nifrolas, o gato. É, nessa parte do gato, assim, meio complicado. Mas bom, gente, no último episódio a gente conseguiu levar o Nicolas aí numa Time Trial, ajudou ele um pouquinho. E cara, vocês não tão ligado, mano. Eu ainda tô bem fraco, isso não é novidade, mas eu prometo pra vocês que eu vou... Opa, Kingdom 4, mano. Kingdom 4, Kingdom 4, Kingdom 4, onde que é essa merda? Aqui, teleporte. Cadê? Cadê o meteoro? O João, você falou que me ajudou um pouquinho, mas você me ajudou muito. Nossa, olha a vida do meteoro aqui, mano. Eu te ajudei muito, mas tipo, muito... Você me ajudou a triplicar meu dano. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Basicamente, eu tô jogando meio que... O Nicolas, em paralelo, tem uma série aonde o Nicolas está indo do noob ao pró, né? E eu falei que eu talvez iria apadrinhar ele e fazer com que ele, tipo assim, conseguisse comprar as Game Pass, até porque as Game Pass é caro. Tipo, eu acho que dá duzentos contos. Já viu o quanto que dá em Robux, ô Nicolas? É, o quê? O total... Aham. É, eu vou dar um chute. Vinte mil Robux, que eu sei que é muito. Não, é cinco mil e pouco, mas mesmo assim, cinco mil e pouco é muito. Tipo, eu acho que... Ih, eu não vou lembrar. Eu sei que dá mais ou menos aí mais de cem mil dólares. Nossa, cem mil dólares, caramba! Mais de cem dólares. Nossa, mano, eu tô achando que eu vou dar uma ajuda nesse... Nesse meteoro aqui, hein, mano? Será que eu uso um boost de damage? Não, deixa eu girar aqui. Ah, eu não posso dar spin ainda. Bom, mas Nicolazinho, eu tô derrotando um meteoro aqui. E diferente do último episódio, família, que eu já vou mostrar pra vocês, eu andei dando uma upada, né? Eu tô com um time com um pouco maior de dano, mas, cara, se liga no dano do meu, mano, Saitama, velho. 1.4 trilhões. Você tem noção disso, ô Nicolas? Trilhões? Trilhões, mano. O negócio tá insano, velho. Insano. Nem se eu ficar o dia todo, eu dou o mesmo dano que tu. Não, o negócio é, tipo assim, a gente conseguiu dar um salto muito grande, né? Tanto que eu tô com dois Q de money, né? Mas isso assim, eu tô refazendo as missões, que eu ainda não terminei de refazer. Porque com essas missões, vai ser o que vai fazer o tchá-tchá no rolê, tá ligado? Tchá-tchá fica muito forte, muito boladão. Fica muito forte, muito boladão. Então, porque, tipo assim, eu não sei se você sabe, mas eu sempre falo pra você terminar as missões do mundo que você tá pra poder avançar pro outro. Porque quando você termina a missão, você ganha, é, buff de Yen. Tipo assim, você aumenta o seu Yen. Pra você ter uma noção, ó, liga ali embaixo. Ali embaixo tá 3 Lucky Event, 3XXP Event pra tu. Tá. Ó, quanto que tá o seu damage? 1.15. O meu tá 1.75. Os seus opens? 3. O meu tá 6. O open é quantas estrelinhas que vocês giram, né? É, o Yen. 1.3. Mano, é aí que começa... Nossa, tô, 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 tô louco. Mas é aí que começa a maior diferença. Sabe quanto que é o meu? Sei lá, 2? 6,2, mano. 6,2. Caraca, João. Mas é muito, você ganha bem mais do que eu. Sabe quanto que tá meu... É, não, é que tá com buff de Yen, não, não tá com buff de Yen, não. Mas sabe quanto que eu tô de XP? Eu tô com 3, você deve tá com 5. Meu, tá com 6. Caraca. Shiny Chance. Eu não sei como é que eu olho isso. Não, é embaixo do XP. É o Luke? Não, o seu não tem, então. Quanto tá a sua sorte, Lucky? É 4.5. 13.5. E o seu Critical, que é o último, ou não tem? Não tem também, não. É, essas são características que eu tenho. Covarde. Então, tipo assim, tem coisas que você libera na Time Trial, tem coisas que você libera... Você sempre tem que estar de olho naquela setinha ali pra cima, você tem que ir desbloqueando. Tem coisa aqui que eu abria e fechava só pra ver o que tinha, mas tem coisa que eu não peguei ainda nele. Não, então, ali é bom tu pegar tudo, mano. Tipo assim, ir desbloqueando. Por exemplo, eu tenho o Lucky, é... Tenho o Lucky 9, que eu preciso de 2.500 horas no jogo, cara. Bota a fé, eu tenho 1.100. De quantas horas? 2.500 horas. Caraca, João. É, tem bastante. O de damage aqui, eu preciso abrir 2 milhões de stars, eu já abri 1.89. E depois tem o outro que, mano, é 5 milhões de stars, aí é muita doideira. É, tem as outras coisas aqui também, que dá pra gente, tipo assim, conseguir. Ó, uma nova estrela pra poder abrir, eu tenho que pegar 100 no Time Trial. Deixa eu ver, um extra na equipe é 120 no Time Trial. É, mas não é tão complicado não, se você melhorar só um pouquinho os seus personagens, você já consegue só lá. É, é, por um lado você tem razão. Olha, peguei... Nossa, não peguei muita coisa não. Acho que vieram me ajudar. Ou eu não... Eu acho que eu não terminei de quebrar o meteoro, mano. Foi uma vergonha. Não, João, você é uma pessoa honrada. Foi uma vergonha, Nicolas. Não, João, você é o melhor. Ó, você não prometeu que eu já estaria um pouco melhor no vídeo de hoje? Ó, eu já liberei o último mundo. Ah, então tá maravilhoso. Eu não sei se isso serve de inspiração, mas eu já liberei o último mundo. Tipo, os caras que é level 212, meu Deus do céu, mano. Ó, eu já gastei meus 2 quilhões, tipo assim, em segundos. Ai, e eu que tô aqui, ó, tentando, tentando. É uma demora pra matar um boss de 15 milhões? Cara, eu vou upar o meu Saitama e agora ele tá dando 1.6 trilhões, velho. Tá absurdo, mano. Que? É. Quase chega nos 2 trilhões. Quase chega, mano, ó. Eu ainda tenho algumas missões pra poder fazer aqui. Não, não é nesse, eu acho que é no outro. Eu nem terminei todas as missões, eu também precisava terminar. Eu acho que eu tô fazendo as missões de Divine Coliseu, isso mesmo. Então, tipo assim, eu tô indo, Nicolas, tô indo. Você tá onde? Você já mudou alguma coisinha ou tá do mesmo jeito ainda? Ó, vem cá, Junzinho, vem cá, vem cá. Vem aqui, eu ainda não tô no Detacontantel. Eu ainda não tô no Detacontantel. Pode vir aqui, ó. Cadê você? Eu tô indo até você. Olha a velocidade que eu ando agora, cadê você? Olha a minha. Bora postar uma corrida. Vum... Você vai e volta. Olha eu. Ai, que... Olha... Hum... Essa não faz mais força. Hum... É, não cheguei, não. Ah, eu... É bem melhor quando você tem isso daí. Ajuda demais. Eu ainda tenho a Game Pass que corre, ó. Isso daqui é a velocidade do negócio. Tá vendo? Aham. Agora eu vou usar o Nitro, ó. Caraca! Gente, ó, você dá duas voltas, eu não chego. Por aí, por aí, ó. Tem até as passivas aqui. Cara, isso daqui ainda é com Robux? Não sei. Ah, ou a gente pode usar Charade. É. Interessante. Será que isso daqui dá... Vamos ver. Mas é aqui, ó. Ó, João. Observe aqui. Me observe pra você ver. Calma aí, deixa eu ver. Eu tenho Charade? Não, não tenho. Por que você quer que eu te observe? Aqui, ó. Antes, eu só tinha três personagens. Olha agora. Agora você tem quatro, é, Fô, que eu tinha te falado lá. E olha esse daqui do nosso lado. Cadê? Caraca, João. É. Olha esse. Ó, o Aster, eu gosto dele, viu? Ó, ó. Caraca, ele tá mó legal aqui. Ele é shiny, né? Porque tá o nome ali, amarelinho. Cara, não sei. Eu acho que ele tá como divino, alguma coisa assim. Não sei. Ó, ele tá com... Ele colocou uma carinha de drip no nome dele. Tem como mudar o nome agora? Uma carinha de drip. Ó lá, tem tipo um emojizinho em cima, embaixo, tá vendo? Tipo, congelado. Ah, tô. Embaixo do level. Hum, tá frio, João. Tá gelado, o coração tá gelado. Mas, ó, Nicolas, eu ainda tenho missões ainda que eu não fiz, mano. Tipo assim, eu mudei de mundo e eu não fiz as missões. Esse aqui que eu tô fazendo agora, é... Eu preciso derrotar mais uma cambada de personagem. Mas, né, eu tô deixando daquele jeitinho, né? Porque a gente tem outro computadorzinho aqui e ele fica trabalhando pro pai. Ah, então trabalha sozinho. Ah, a gente tem que deixar farmando, né? É basicamente, mano, jogar anime fighters, é isso, família. É farm da farm da farm. É o puro farms, mano. Será que tem pessoas que compraram outro computador só pra deixar farmando no anime fighters, mano? Ah, não é possível. Mas tem gente pra tudo, João. Não, eu deixo porque eu já tenho outro, né? Tipo, só queria deixar isso registrado. Ó, mas posso te dizer uma coisa? Hã? Eu já pensei nisso. O quê? Tem que pegar um só pra colocar no anime fighters. Cara, dá vontade, mano. Porque, velho, você deixa o dia inteiro ali, olha. Já teve vez de eu farmar, tipo, 50 horas e o resultado ser assustador. Mas, às vezes, assim, eu tô muito fraco pra fazer esses high farm, vamos dizer assim. Onde eu fico farmando bastante pra poder, tipo, assim, né? Tá ligado? Mas eu vou ficar forte. Meu intuito agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é me estabilizar no último mundo. Ter dano suficiente pra derrotar o último mundo rápido. Até porque eu não sei se você sabe que tem como ver qual é o level máximo, né? Como assim? Que tem, o Anime Fighters, ele tem um level máximo, onde você pode chegar os seus personagens. Ah, e qual é o de agora? O de agora eu vou ver pra você exatamente agora. É 250. Então você não tá longe não, o seu tá quanto? Tá longe sim, 201. É bem difícil você pegar o level máximo. Tipo assim, pra, porque o Anime Fighters, eu não sei se ele está dessa forma, mas ele sempre atualiza de semana em semana. Ou a cada duas semanas. E pra você conseguir deixar todos no máximo, mano, até eu conseguir, porque tipo assim, a lógica é, se existe um personagem divino hoje em dia, então o melhor time seria com seis divinos do último mundo. Então pra eu pegar esses seis divinos e colocar eles no level 250, aí é o rolê. Eu não sei se esses hoje são os personagens mais fortes. Na época que eu tinha parado, Nicolas, eu tinha o mais forte. Eu tinha dois dos mais fortes. Ah, então o seu time tem cinco ou é seis? Hoje o meu time, ele tem cinco. Então era tipo, é, dois boladão e os outros três eram boladinho. Não, todos eram boladões. Tipo, era absurdo, era absurdo. O time que eu tinha ali era muito absurdo. É tanto que eu, tipo assim, levava o último boss do último mundo, tipo, em dois minutos. O negócio é assim. Caraca. Eu acho que se eu levar o do primeiro mundo, demoro dois minutos. Não, acho que o do primeiro mundo hoje tu tá na insta kill já. Não, eu não dou nada, tô fraco. Quando eu penso que eu tô forte, eu não fiz nada ainda no jogo. Pensa que tá fraco, mas não tá não. Confia no pai, mano. Acredita em mim que isso daí é verdade. Bom, mas, né, basicamente é isso. É, eu upei. Melhorei o que dava pra ter melhorado. Mas no próximo vídeo eu vou tentar melhorar mais ainda. Eu vou tentar chegar mais longe, né? É, eu espero, né, ver do Nicolas também. E aí a gente vai começar nessa questão de ver se o Nicolas merece ou não a Game Pass aí. Porque, né, mano, pra o pessoal não falar, né, mano, tem uma Game Pass aqui só que ela custa dois contos. Tipo assim, tem outras que às vezes a gente, tipo assim, dá, consegue ajudar melhor o Nicolas. Mas vamos ver, vamos ver. Família, é isso. Esse foi mais um vídeo de Anime Fighters. Espero que estejam gostando, espero que estejam curtindo. Mano, vamos voltar. Eu vou deixar o pano no Farmas, no Dali aqui daquele jeitão. E é isso, família. Deixa aquele like, fortalece, tamo junto e tchau.